Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o quadro Meu Filme de Terror e dessa vez vou contar a história da Maria Carla Barros. Ela tá fazendo uma continuação de Halloween Kills. É a versão dela de Halloween Ends. Eu vou ler todo o texto dela, espero que vocês curtam e gostem, beleza? Vamos lá então! Halloween Ends Oi Luciano, vi Halloween Ends e achei uma porcaria, por isso decidi fazer a minha versão que pra mim seria melhor do que a versão lançada. Continuando de onde Halloween Kills acabou, Laurie sai do hospital e segue as viaturas onde descobre que Michael havia feito um massacre onde oito pessoas foram mortas, incluindo a sua filha, Karen. Michael estava em pé, parado de frente à janela quando a polícia chegou. Dessa vez, eles atiraram no assassino contínuas vezes, até que ele cai morto. Laurie diz que Michael não é humano e que ele pode não ter morrido de verdade. Os policiais afirmam que vão destroçar o corpo dele até não sobrar mais nada. A mulher se tranquiliza. Lauren se encontra com Edson e diz que sua mãe e Michael haviam morrido. As duas voltam para o hospital. Enquanto isso, a cidade continua em alvoroço com as mortes ocasionadas naquela noite. A população pede para que o corpo de Michael seja queimado em praça pública, na frente da cidade. A cidade de Haddonfield começa a fazer uma fogueira na praça principal. Na casa dos Maias, a polícia encarregada de remanejar o corpo do Michael tem uma surpresa. O assassino estava vivo. Ele mata os policiais e volta para a janela, onde ele vê a movimentação das pessoas planejando queimá-lo em praça pública. Michael sai da casa e começa a fazer uma nova matança. Não demora muito para que as notícias de que Michael estava vivo saíssem nos jornais. A cidade vira um caos novamente. Vários moradores de Haddonfield decidem abandonar a cidade com medo. Lauren e Allison descobrem que o The Shape está vivo. Juntas, tentam entender como acabar com o mal. O policial Hawkins diz que vai para as ruas acalmar a população. Numa sequência, Michael mataria a família mais rica de Haddonfield, que se preparava para ir embora para a cidade vizinha. Ele entraria na mansão e mataria a mãe, o pai e jogaria o filho do terceiro andar na casa. Adson e Lauren, junto com Gindsey, vão até a casa dos Maias, onde tentam descobrir como parar Michael. Gindsey diz que talvez a razão para o Michael ser imortal e o puro mal não tenha uma explicação. Pode ser um fenômeno raro. Assim como Deus enviou Jesus, o diabo pode ter mandado o Michael. Lauren começa a se questionar se o Halloween tem a ver com a força do Michael, já que o mal sempre aparece no período próximo a esse feriado. Enquanto isso, o Michael vai fazendo mais vítimas. Próximo ao fim da noite, a cidade estava abandonada. Não havia mais ninguém nas ruas, casas e no hospital. O policial Hawkins se encontrou com Lauren, Gindsey e Edson. Ele afirmou que as forças armadas estavam indo para a cidade. Lauren falou que ela queria fazer uma última tentativa de acabar com o mal, destruir ele após o fim da noite de Halloween. Mas Hawkins e Gindsey querem ir embora e deixar o resto com o exército. Relutante, Lauren concorda. No meio da rua, os quatro se deparam com Michael parado no meio da via impedindo a passagem do carro. Hawkins o atropela, mas Michael se segura no carro que fica desgovernado e bate numa árvore. Michael e Hawkins lutam e o assassino leva a melhor. Gindsey sai correndo, gritando. O vilão se aproxima para matar Edson que está presa no banco de trás do carro. Mas Lauren chama Michael e diz para ele terminar o que começou com ela há 40 anos. Então, o assassino persegue Lauren até o lixão da cidade. Lá, os dois travam uma batalha no jogo de gato e rato, onde ora Lauren é a perseguida, ora Michael é o perseguido. A briga entre os dois dura até o amanhecer. Conseguindo enrolar Michael até o fim da noite de Halloween, Lauren enfrenta o D-Shape com tudo que ela pode. Na briga, o homem cai no triturador e fica com a perna presa. Lauren tira a máscara dele revelando seu rosto de forma nítida. Aí, veríamos a face do mal, sem expressão, apenas encarando a mulher. Então, Lauren liga a máquina e Michael é triturado, dando fim ao mal. O final da história se passa com Lauren e Edson em outra cidade na noite de Halloween, um ano depois. Onde Edson convida alguns amigos para ficar com ela em sua casa e Lauren fica observando o grupo se divertindo. Naquela noite de Halloween, tudo estava bem. Fim. Pois é, gente. Essa foi a história da Maria Carla. Se vocês gostaram, vão aqui nos comentários e comentem, que eu respondo se for necessário e tudo certo. E se vocês quiserem que a história de vocês apareçam aqui, vão no meu Instagram e conversem comigo, mandando a história, que aí ela aparece aqui no canal futuramente. Beleza? Então, até o próximo vídeo, turma. Tchau.